Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27 Do mesmo modo que os gentios, haverá um... Há milhares de milhares de pessoas, sim, literalmente milhões nestas organizações, que se chamam cristãs, Igreja de Cristo, e todos os nomes assim. Isso não significa nada, não. Isso não significa que serão salvas. Há só uma maneira de você poder ser salvo. E essa é, não aquele que quer, ou aquele que corre. Aquele que, então, é Deus que se compadece. E Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para sua glória. E esses são os que são salvos. Certo. Agora sua fé está tão ancorada lá. Você diz, bem, minha fé está ancorada lá. E veja que tipo de vida você está vivendo. Você vê que nem mesmo está à altura de ir para lá. Sua âncora está errada. Você está com ela na areia ao invés de numa rocha. A primeira ondinha a removerá. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha. Você estava em areia. Quem na areia constrói vê a casa cair. A procela destrói quando chega a rugir. Se o vento assoplar em perigo há de estar. Sobre a areia, maçã, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real. Não se abala, maçã, sem firmeza no chão. Não se abala, maçã, sem firmeza no chão. Não se abala, maçã, sem firmeza no chão. Se o vento assoplar bem segura de estar. Pode o vento rugir e a tormenta cair. Cris que a rocha real sobre a qual se encardar. Tua vida eternal deve ser de ficar. Se a morte não fugir, nem cuidado derás. Pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás. Bem seguro estarás. E aí Tchau, tchau. Tchau.